Bom dia, gente. Oi, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, olha, antes de vocês assistirem meu vídeo, dá seu like, por favor. Dá seu like, comenta, compartilhe. Seu like é muito importante pra mim. Não esqueça, hein? E toca o sininho, porque quando tiver vídeos novos, você possa receber aí na sua casa, tá? Eu quero mostrar pra vocês essa planta aqui no sítio, gente. Eu tô no sítio. A gente veio no domingo. Hoje já é terça-feira de manhãzinha. Tá um dia muito gostoso. Mas eu quero mostrar pra vocês essa planta, que ela tá cheia de botões, ó. Mais tarde ela abre. Ah, isso aqui na verdade não é botões, é... Dentro tem sementinha, né? Olha que linda. Ontem ela tava inteirinha, toda abertinha. Hoje já tá fechada. Olha, aí, ó. Já saiu a florzinha. Isso aqui vai ser semente. A semente dela é pretinha. Olha aqui, ó. Vai sair a florzinha. Então, é linda, né, gente? Olha. Vocês sabem aí, nos meus vídeos já tem essa planta aí, a tela florida. Mas eu quero mostrar pra vocês, tá? Não tem muita coisa de novidade. Cheguei aqui, tinha bastante mato. Choveu bastante nesse tempo. E o mato subiu mesmo. Cresce rapidinho. Aí, a gente deu uma limpada. Mas, ó, eu vou falar pra vocês. É serviço, hein? Olha, gente. O meu cacto. A clua de frase, né? Tem um vídeo aí falando que foi minha mãe que ouça de Alagoas. Olha, ele tem... Eita, orelha! Ele tem... Mudinhas, ó. Que bonitinha. Orelha. Ele vem com tudo. Não, orelha. Orelha, fala oi. Aqui, orelha. Olha. Orelha. Safada. Não, orelha! Ele quer pular em cima de mim. Gente, a Belinha criou. Ô, Belinha. Vem cá, vem. Vem aqui, Belinha. Nós limpamos tudo aqui. Carpima até o lixo ali. Não queimou tudo. Olha a Belinha. Ela tá magrinha, gente. É a que ela criou. Belinha, deixa eu mostrar pra vocês. A gente vai levar ela pra cidade. Pra nós cuidar melhor dela. Porque ela criou três filhotes. Mas aí, morreu um. E tem dois. Mas tão lindos. Só que ela tá assim, né? Eles tão mamando. Coitada da Belinha. A gente vai levar ela pra cuidar deles lá. Olha. Que linda a minha planta. Olha. Gente, já tem vídeo das plantas aí. Mas eu quero mostrar de novo pra vocês. Olha. Tem muito mato ainda. Olha o dia, como que tá. É de manhãzinha. Como que tá o céu. A gente vai embora daqui a pouco. Porque mais tarde as crianças têm aula. O sol lá no meio das árvores. Gente, eu quero mostrar pra vocês também. Aqui os abacaxi, né? A gente carpeou tudo isso aqui. Ontem rastelemo. Mas hoje eu estou quebrada. Olha o abacaxi. Que já deu a fruta. Olha aquele pezinho de coco. Como que ele tá. Bonitinho. Aqui passa tudo irrigação, gente. Por isso que eles tão assim. Pra ver o mato sobe, né? Olha aquelas mudinhas. Lembra? Pode ver aí no canal que já tem. Elas eram bem pequenininhas, olha. Elas já tão grandinhas já. Meu pé de colorau. Tive que dar uma arrumada nele. Porque cortar umas galhas, né? Que tava caída. Vamos ver se vai pra frente. Olha. Já tem colorauzinho. Então. Mais abacaxi aqui. Esse abacaxi. Gente, eu vou mostrar pra vocês. O pé de abacaxi que nós plantamos aí no canal. Olha o pé de banana. Eu plantei uma orquídea. Aqui, ó. Nessa arvinha aqui de ipê. Ó. Arvinha de ipê. Olha a orquídea. Essa arvinha, ela é nova, gente. Ela vai crescendo, a orquídea vai subindo. Olha que bonitinho. Eu plantei ela aí. Então. Olha. Mais aqui. Olha esse pé de abacaxi que lindo que ele tá. A irrigação passa pertinho dele. Então, ele recebe água. Olha o outro pé de banana. Meu pé de jaca também cresceu bastante, ó. Pode ver que tem vídeos aí, ó. Do pé de jaca. Ele bem pequenininho. Parece que só com duas folhinhas. Gente, dá seu like. Por favor. Olha o pé de abacaxi que nós plantamos aí no canal. Quem lembra? Olha como que ele está. Olha. Gente, como que ele tá. Ele não tá bonito? Que a gente plantou aí no canal. Olha. Vocês lembram quando eu plantei? Nós plantamos juntos, né? Olha outra orquídea. Virando aqui. Gente, eu vou mostrar pra vocês umas plantinhas ali na área. Olha aqui meus vasos da área. Olha que linda. Que bonito que tá essa planta. Olha essa. Tem florzinha. Também no vaso que eu fiz. Olha. Voltando aqui. Olha. Outro vaso de samba paia. Minha outra.